Liga da Justiça Flash é o que faz comprar revista. Liga da Justiça Dark estava legal no início, mas esses últimos números foram bem fraquinhos. Bem, a edição número 8 pode ser lida quase que de forma independente, porque ela vai trazer dois anuais, o anual da Liga e o anual da Liga da Justiça Dark, ambas do início de 2022, e tem ainda uma edição extra da Liga da Justiça Dark, que foi publicada na Liga da Justiça nº 70. Vou falar esses nomes tantas vezes que vai confundir. Bem, a história anual da Liga da Justiça é do Brian Michael Baines, com ilustrações do Sanford Green, e aqui a gente vai ver uma crise temporal, começando com o Omar, descobrindo a mulher-gavião dentro de um pote, praticamente, e quando ele encontra com isso, ele acaba viajando no tempo, indo para a época da Liga da Justiça, onde está tendo uma festa de comemoração do retorno da Mulher Maravilha, da Diana, e a história vai ficar nessa ideia de ver quais as... de uma crise temporal que está ocorrendo, principalmente por causa de um senhor do tempo completamente perdido, que está num looping triplo-temporal, ou quádruplo-temporal, onde ele é... quatro versões dele mesmo, de tempos diferentes, estão presas na mesma época. É uma história para mostrar vários personagens batendo em vários personagens, basicamente isso. Então funciona como apresentação para quem não está lendo a Liga, e ainda dá um poder maior para a Mulher-Gavião, que é esquecido na edição seguinte. É incrível o que o Baines faz, mas eu não vou ficar reclamando tanto dele. Na história seguinte, que é a história da Liga da Justiça da Ark, tanto do anual quanto daquele backup que vem com as... No especial é do Ranvi, com Sumitati Kumar, os desenhos. E aqui a gente tem a continuação da história do Merlin, que é o grande inimigo da Liga da Justiça da Ark nessa fase. A gente tem essa primeira história que dá continuidade, o que já vinha acontecendo, e o anual vai explorar um pouco mais de quem é o Merlin, de onde que ele veio, né? Até a ideia que um personagem aqui que aparece e fala, poxa, o Merlin que eu conheci ele era bom, porque essa figura que vocês estão enfrentando é malvada? É outra pessoa ou não? Bem, vai dar uma explicação do que aconteceu e tal, misturando várias entidades. É legal, eu acho que essa edição da Liga da Justiça, edição número 8, é a melhor das que eu vou falar aqui. E, infelizmente, na verdade, ela dá um apontamento que vai ter continuação, mas o Merlin não é retomado nas próximas histórias. E a gente parte para a Liga da Justiça 9, 10 e 11, que a gente tem o arco Ligas do Caos, que foram entre as edições número 72 e 74, que é justamente o que vai dar o final da fase da Liga da Justiça para a revista da morte da Liga da Justiça, que eu já comentei num vídeo, que já foi publicado aqui no Brasil no início de... em janeiro de 2023. E a história vai juntar as três ligas, as duas ligas da justiça, nesses quatro números, num arco até pequeno, numa... para tentar enfrentar um vilão, um lorde do caos, o Xanatote, que seria um grande deus do caos. E tem... é uma história atropelada, basicamente é uma história atropelada que junta um monte de personagem que não tem muita função dentro... não consegue encontrar função dentro dessa história. O Adão Negro, ele parece ser importante, mas ele não... ele só está lá por estar lá, não é muito desenvolvido. Aqui uma das imagens. Aqui a gente tem outros personagens que... bem, tem as duas ligas juntas. Só o Superman, os dois Supermans que não estão juntos, porque eles estão no espaço. Mas as duas ligas estão juntas, e só para fazer número. Outra coisa que é cansativo é aquela coisa do bem de sempre trazer textos em cima dos textos, tentando trazer profundidade, mas é uma profundidade de um pires. É só um monte de palavras soltas, querendo dar frases de impacto, e que não dão essa... não fazem, não cumprem a função que deveriam. Enfim, Liga da Justiça, e agora, juntando com a Liga da Justiça Dark, nesse arco, o mais legal são os desenhos. Mas é cansativo a forma como o Bentes quer colocar... quer criar histórias onde não tem histórias, ele não tem o que contar, e quer inserir a Naomi de todo jeito, transformando ela quase numa entidade. Muito rapidamente, desde a apresentação da personagem, acho que foi 2017, 2018, essa imagem é bastante bacana, ele está tentando dar cada vez mais importância para a Naomi. Aqui, ela funciona como aquele personagem que está apresentando, está sendo apresentado para esse novo mundo de maravilhas, mas, ao mesmo tempo, tem um superpoder escondido, que nem ela tem noção. Só que é forçado, sabe? Definitivamente não funciona. Bem, tem várias historinhas backup aqui, que é para completar as páginas. São algumas legaizinhas da Liga da Justiça Dark, e outras que a gente esquece imediatamente. Mas o melhor dessa revista da Liga da Justiça é realmente o Flash. O Flash agora, o Wally West, ele está sendo escrito pelo Jeremy Adams, com o Fernando Passarim nos desenhos. E aí a gente tem dois arcos. Um do Flash do Wally, indo para o mundo Safira, junto com a Liga da Justiça Dark, mais uma vez, tentar impedir que o Eclipse utilize o mundo Safira para transformar esse mundo em uma grande antena parabólica que vai ampliar os poderes dele. Em paralelo, os filhos do Wally estão lá na casa deles, tentando viver a vidinha deles cotidiana, junto com uma garota bastante complicada. Ela vai levar os filhos do Wally para várias confusões, que é a Maxine, a filha do Homem-Animal. E o Homem-Animal não apareceu. Eu até fiquei esperando ele aparecer, mas ele não apareceu. Mas antes disso, a gente tem a edição número 776, que é uma edição metalinguística bem interessante. O Flash e o Senhor Destino estão tentando chegar, estão tomando um atalho para o mundo Safira. E aí a gente tem uma história metalinguística, onde o Senhor Destino chama a atenção do leitor. E aí, a cada página, a gente vai interagindo com a história, tentando salvar os dois personagens, virando de um lado para o outro a revista para o mundo ser completamente modificado. Ou assoprando as velas, assoprando as tochas, para apagar as tochas em determinado momento. Tipo, é bobo. De certa forma é bobo, mas ele convence. Ao longo da revista, você vai lendo as duas, três, quatro, cinco primeiras páginas. Aí tem essa primeira mudança de posição, que você tem que mudar a posição para ler a história. E aí você até aceita assoprar as folhas e acreditar que você está dentro da história. Ela foi bem interessante. Simples, mas bem interessante esse formato. Até o Flash, o óleo, ele aceita e cai nessa história. Bem, aí a gente vai para uma história mais convencional, como eu disse. nesse mundo mágico com o pessoal da Liga da Justiça Dark. Nem precisava ter, eles quase nem aparecem. Só estão fazendo figuração. Mas tem um desenho que está bacana, existe um ritmo legal. E mesmo a parte dos dois filhos dele, principalmente do Jay, que está puto da vida, que ele não tem poder nenhum, enquanto a irmã tem poder de super velocidade, a gente vê os registros do Jay no diário dele. É divertida. A história é bem divertida. E aí a gente tem essa história se desenvolvendo nessas duas edições. Na segunda, inclusive, o Jay e a Maxine, e a irmã do Jay, que agora esqueci o nome, eles são sequestrados por esse super grupo, que até esqueci, é bem de quinta categoria. E são eles mesmos que têm que se salvar. Inclusive, são eles que vão para o... se transportam lá para o mundo safira para ajudar o Flash a escapar do problema que ele mesmo se enfiou. E aí todos, como uma família feliz, vão enfrentar os perigos. É divertido. Eu acho as histórias do Flash sempre interessantes. e pelo menos nesses últimos anos eu estou gostando bastante de todos os momentos. Alguns há altos e baixos, mas em geral, mesmo os baixos, eles são divertidos. Na edição número 11, a gente tem uma edição que é pulada, né? A gente tem aqui 778 e 779. A 780 faz parte da Guerra pela Terra 3. E aí a gente tem as 781 e 782, que é uma historinha do Flash, do Wally, junto com o Wallace, os dois juntos, mais uma vez, né? Fazendo uma amizade. Que agora, a partir desse momento, a história do Flash vai se voltar para a crise sombria, tentando trazer de volta o Barry Allen. E, bem, assim encerra a história, né? As revistas da Liga da Justiça, pelo menos, por enquanto. Legal. Assim, o que que eu vou falar? Metade da revista, ela é interessante. A outra metade, a metade do Bentes é realmente tóxica. Tóxica, não. Estou exagerando. Mas é bem boba, bem... As coisas vão acontecendo e você só quer terminar logo, porque não está acontecendo nada, na verdade. É como se o Bentes estivesse enrolando um grande... A Bentes-olação, né? A enrolação do Bentes que ele consegue não contar história nenhuma, mas mesmo assim desenvolveu não contarem história nenhuma ao longo de páginas e mais páginas. É até cansativo, porque você vai vendo não tem desenvolvimento de personagem, não tem desenvolvimento de história. A única coisa que existe é uma tentativa de enfiar com ela abaixo, na homem, uma personagem que, quando ele apresentou, foi legal, mas que agora ele quer fazer ela vingar a todo momento, porque, afinal, a Naomi, ela precisa participar de filmes, participar de desenhos, de séries, para ele ganhar os royalties, como acontece com os personagens lá, a Miss Marvel, o Miles Morales e outros personagens que ele criou na Marvel. Enfim, na DC, ele está forçando muito a barra. E é isso. Enfim, eu vou ficando por aqui. Espero que tenham gostado do vídeo. Curtam o vídeo, assinem o canal, assinem o Shopping do Presto Facebook, me sigam no arroba Presto Gaudio, onde eu falo sobre filmes e séries. Lá no Instagram, tem o Fonte Realiza Quântica, que é um podcast onde eu faço com o Rafael do Multiverso 38. A gente conversa sobre filmes, séries, quadrinhos, várias entrevistas, vários convidados. Então, procure o Spotify, o Corante ou qualquer outro agregador de áudio. E Liga da Justiça, você encontra pela Amazon. Então, qualquer compra pelo link da Amazon, não precisa ser Liga da Justiça, pode ser qualquer outra coisa. Inclusive, não precisa ser revista. ajuda muito eu trazer sempre coisas novas para o canal. Mas, por enquanto, vou ficando por aqui. Até mais. E bons quadrinhos.